o patinete aqui ó meu Deus, mas é simpático o patinete e os patinetes carro de bombeiro esse carro de bombeiro é muito caro é cem reais o patinete aqui aqui ó aqui ó ai ó que é isso aqui ó ó ó ó ó o maco ó ó ó ó E agora, Pai Cinho? Já tá faz, não é? O que é isso aí? Corre lá até o final, corre! 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 Corre, peguei! Cadê o William? Cadê o William? Cadê o William? Aqui! para aliviar a congestão. Vamos, paizinho. Bora, pai. Olha que milho esse, ó. Olha o milho esse aqui de quatro reais. Siga, pai. O que é? O caminhão. O caminhão. Vai levar um de quatro. É dispensoso. Olha o tatu. Entra o tatu. Entra o tatu. Vem que a gente não tem esse aqui não, Carlinhos. Olha, de banheiro. O que? Sete reaisinho, Carlinhos. É daquele jeito, daquele modelo. O menorzinho. Aquele lá que tu tava querendo, olha. Olha. Ele queria, ele só fez outro nome. Olha que milho todos aqueles que tu queria de uma vez, ó. Do Zé Neto. Por quê? Que isso? Eu gosto de saber o que é isso, né? 21. Vamos lá, Carlinhos. Bora, vai. Bora, vai. Bora, Winnie. Bora, é esse aqui mesmo. O interior do Zé Neto. Cadê, cadê? Cadê, Carlinhos? Aqui, ó. Bora. Bora, bora. Vai ser esse. Agora ali, Fih. Ali, Fih. É o coração, não é nem o reino, não. Barato? Será que é do preço de um carro? Olha lá. E o tatu? Não, deixa o tatu aí. Bora, ó. Aqui, ó. O tatuzinho pequeno. É o pequenininho. Bora, 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 bora. Vem, vem. Olha, pra nós olhar o outro ali, ó. O caminhão. Vem ali, o caminhão. O caminhão. Vem. E o moto bonito, Fih. 50 conto. Olha, aqui tudo é coração e rinho. Aqui não é nem carmo maná, aqui já é açougue. Açougue humano. Se tivesse gravado, Arthur. Não falou assim não, o negócio é de rinho, de açougue. Ele não quer. Ele não quer. Olha aí, ó. Pega. Ele vai, mas é que a Ricardo já quer. É que é do Zeneta, ele tomou. É o que ele quer. É, porque ele quer os grandão. Ele quer os carros do mundo tudo. Nós temos quase todos, nós montamos todos. Não dá pra levar. Caliçando. Qual é o açougue desse caminhão, você sabe? Qual? Que com essa daí? Carro. Que com essa aqui? Que com essa daí? Esse. Verdeiro. E esse outro? Já vê dedo vermelho. E essa daqui? Vem. Bora, vambora, vambora. Não. Vambora, moça. Bora, já cumpri o carro. Eu já cumpri o carro, vambora. Bora. Não morde. O que é que ele tem naquele lado ali? Sei lá, um monte de carro pequeno. É avião. Tá. Vai colocar na sacola. Vai colocar na sacola. Pode ser? Pode. Deixa eu botar. Deixa aí, que vai colocar na sacola. Aqui, senhor. Já comprei, pô. Um monte de carrinho, não vamos comprar não. Aqui, senhor. Tira a roupa. Vai tirar a roupa, vou mexer no brinquedo. Tira a roupa. Vem. Vem, hein? Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Esse aqui é do papai. Esse aqui é do papai. Então, eu vim, quero aquele lá, ó. Aqui, mamãe. Não, porque... Anjo. Anjo, anjo. Anjo, anjo. e senta e pai? e pai? e Christian? querido pai?